Cada caminho tem suas belezas. Cada caminho tem seus desafios. Sim, 2020 foi um ano desafiador. E foi em movimento que chegamos juntos até aqui. Superando dificuldades e compartilhando conquistas. Agora, um novo ano vem chegando. E ele vem trazendo ainda mais esperança, força e renovação para todos nós. Porque cada novo dia é uma oportunidade para alcançarmos nossos propósitos e continuarmos adiante. Obrigado pela parceria. Bem-vindos a 2021.